Seja paz Se eu dizer que te esqueci Se eu dizer que não chorei Tô exercitando coragem pra dizer que não há solidão Sem você me sinto sozinho no mundo Falta o coragem até pra sobreviver Tem jeito não Enfio a cara mesmo no álcool E durmo todo dia chafado Só assim pra te esquecer Só assim pra te esquecer Tem jeito não Enfio a cara mesmo no álcool E durmo todo dia chafado Só assim que eu te esqueço Só assim que eu te esqueço